Música Olá, eu sou Humberto Piero, a Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Alex da Piatã. Alex cumpre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Vejo lá da região do Cisalves. Humberto, eu sou de Conceição do Poitão, onde é a capital da minha predominância eleitoral. Mas nem por isso ele vai buscar restringir o mandato dele só para aquela região. Afinal de contas é um deputado do Estado da Bahia. Alex chega aqui membro das comissões de saúde e desenvolvimento regional, onde ele é presidente. E eu dizia para ele, olha, deputado, o senhor desembarca aqui no arriar das malas já com importância e ocupando um espaço político extraordinário. Por que esse milagre? Humberto, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. Não é um milagre. Nós fomos eleitos para isso. A partir do momento que mais de 45 mil eleitores nos confiaram o voto, a gente cabe aqui honrar cada voto que nós tivemos. E aí eu fui secretário de saúde do município de Conceição do Poitão, onde eu estive vice-prefeito. Então, pleiteei uma vaga como membro titular na comissão de saúde, que tivemos sucesso. E ao longo da nossa campanha eleitoral, da nossa pré-campanha, falando com o povo, bati muito na tecla do desenvolvimento regional, de que precisamos descentralizar o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado para as regiões. E aí foi quando conseguimos, ao lado de dezenas de outros deputados, no requerimento nosso, implantar a Comissão Especial de Desenvolvimento Regional, a qual me candidatei e os nossos pares nos deu a oportunidade de a gente presidir e começar a trilhar um caminho para que a gente possa trazer esse desenvolvimento regional cada dia mais forte aqui na Bahia. Perfeito. Deputado, veja que o senhor tem uma formação que trabalha com temas voltados para a economia, já que o senhor é bacharel em ciências econômicas, fatalmente vai dispensar o seu mandato, a execução do seu mandato, o seu conhecimento nessa área. Também, também. É claro que economia é aquela coisa de... todo mundo é um pouco de economista, né? O brasileiro sempre opina, sempre fala um pouco e quer ser. E vocês têm um vocabulário difícil da gente ver, os famosos economês, né? É verdade. Mas, e ainda mais nesse ano, Humberto, nesse ano de 2015, que eu tenho certeza que vamos viver um ano muito difícil. Muito difícil. É um ano de crise, é um ano com muitas dificuldades, mas eu não tenho dúvida de que o brasileiro é firme, é forte, já superou muitas outras crises e vai superar também agora em 2015. Então, eu quero utilizar também dessa teoria, desse conhecimento que eu tive, dessa formação acadêmica, para que a gente possa dar a nossa contribuição também na economia. Perfeito. O senhor... deixa eu fazer logo aqui, dar um testemunho público, tá? O senhor é um político de... diria de uma execução facial leve, simpático. Que bom, obrigado. Obrigado, Humberto. Rir com facilidade não é forçado, a gente está vendo que vem de dentro, vem da alma, né? Mas, por falar em alma, deputada, há um tempo atrás, não está muito distante, claro, nas minhas andanças aí, nessa área de assessoria, um belo dia eu passei por Conceição do Coité. Quando a gente ainda estava construindo a Constituinte Federal, com o doutor Ulisses e... Naquela época, ainda o deputado que representava aquela região, o deputado Haroldo Lima, do PCMB... A Arão do Cedrais. É, Arão do Cedrais, mas o Lima também estava. E a gente buscava ali naquela região algumas contribuições de ordem popular para inserir emendas populares e nos deparamos com um verdadeiro exército de pessoas mutiladas pelo Cisal, pelaquela máquina, que era uma verdadeira fábrica de produção de mutilados. Resolveram aquela situação, deputado? Não completamente, Humberto. Infelizmente, o Cisal não teve os avanços que deveríamos ter e que devemos ter. Ainda é uma das principais atividades, mas é claro que na nossa região já se desenvolveram muitas outras atividades. Inclusive, em Conceição do Coité, é uma cidade empreendedora com muitos outros tipos de atividade. Muitas outras indústrias, inclusive, várias atividades. Mas o Cisal ainda é a principal atividade da região e, infelizmente, nesse caso, não avançou. Eu acho que, no que diz respeito ao trabalhador do Cisal, nós ainda precisamos avançar muito. E eu acho que essa discussão vai, nós vamos trazer esse tema para discutirmos na Comissão de Desenvolvimento Regional. Porque nós temos hoje uma fuga de mão de obra muito grande do Cisal. Por quê? Porque não assinam carteira, ou seja, não têm os equipamentos de proteção individual devidos. Ainda é muito carente nesse sentido. Então, a legalização e a formalização da mão de obra do Cisal ainda está muito aquém dos dias atuais. E eu acho que, em função disso, nós temos a grande maioria de jovens que não querem trabalhar no Cisal e acabam migrando para os grandes centros para trabalhar em outras atividades que oferecem uma condição de trabalho melhor. Eu acho que a gente precisa trabalhar bem isso ainda na nossa região do Cisal. Perfeito. Coité, de repente, é a capital regional. É Concessão do Coité e Serrinha. São as duas cidades principais ali que buscam esse protagonismo regional ali no Cisal. Perfeito. Estou vendo aí que, em que pese todas as dificuldades, diria, de relacionamento com a cultura, o Cisal continua sendo um produto que alavanca a economia da região. Ainda é um produto importante. Eu acho que é um produto que ainda gera muito emprego, apesar de não ter mais a mesma representatividade que tinha quando o senhor esteve lá fazendo esse trabalho para constituir. Estou vendo que você está me tratando com o senhor por uma questão mera de respeito, mas fique à vontade. Mas, deputado, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Chega aqui com quantos votos, deputado? Pela simpatia pessoal, chega carregado de votos. Não, a primeira eleição não é eleição fácil. Eu estava vice-prefeito com sessão do Coité, como eu te disse, e nós conseguimos ser o mais votado lá na nossa região, com mais de 30 mil votos, e no geral tivemos 45.519 votos. PMDB. 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 Tem a noção exata de que o desenvolvimento de um mandato, sobretudo no parlamento brasileiro, é uma tarefa extremamente difícil, deputado. Não é verdade? Pelo vícios, pela cultura, prática política, enfim, é invada de desvios e, portanto, é uma verdadeira usina de desgaste da imagem do político perante a opinião pública e, ainda mais, na oposição. Aí fica a coisa mais difícil ainda. Tem noção dessas dificuldades, deputado? Não, tenho sim. Eu acho que nós temos a noção de tudo isso que nós estamos passando. Perfeito. E eu acho que a minha visão é que isso é um avanço da democracia. O Brasil ainda está engatinhando na sua democracia. Ainda está engatinhando. E eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos passando são importantes para que ela possa amadurecer. Para que ela possa amadurecer. Então, eu acho que essa relação com o eleitorado, essa relação com a sociedade, essa transparência vem trazendo um desgaste, mas, ao mesmo tempo, um amadurecimento dessa democracia. Eu tenho uma visão, Beto, muito otimista em relação a isso. Eu acho que nós estamos avançando. Apesar das dificuldades, apesar da péssima imagem que tem carregado no político e, infelizmente, acaba se generalizando. Não escolhe este ou aquele, mas generaliza por toda a classe. Infelizmente, às vezes, por parte também de uma parte da mídia que cria um sensacionalismo muito grande em cima dos fatos negativos e muito pouco dos fatos positivos. E nós sabemos que tem muitos, mas que, infelizmente, não são relatados. E aí eu não tenho dúvida de que nós vamos aí. E aí eu tenho, como um novo no parlamento, começando agora, tenho uma responsabilidade muito grande em tentar mudar essa imagem, contribuir, dar a minha pequena contribuição para que tudo isso se mude. Isso que eu ia colocar para o senhor, e ainda aí na galeria das responsabilidades e daquilo que o senhor carrega, chega com a obrigação de mudar a postura do parlamentar, de mudar a postura da convivência do político com o poder. Chega com essa responsabilidade. Não só do discurso, de chegar com um discurso inovador, diferente, mas, sobretudo, da postura, não é, deputado? Com certeza. Deputado, porque a gente que convive aqui, deputado, como funcionário, como trabalhador do dia a dia da casa, olha, leva esse sentimento de que a gente sofre para burro. Sabe por quê que a gente sofre, deputado? Porque as pessoas lá na rua imaginem que aqui a gente não faz nada, e a gente sabe que faz. E, sobretudo, nós somos testemunhas, ainda que meio anônimas, apesar de vivemos no mesmo ambiente, mas nós somos testemunhas do trabalho que os senhores desenvolvem aqui, não é? Que bom. Desse dia a dia difícil. Por exemplo, o senhor viaja quantos quilômetros para vir para cá? Deputado. Eu, Conceição do Coité, fica 220 quilômetros. 220 quilômetros. Aí, normalmente, o senhor vem e chega aqui na segunda-feira ou na terça? Segunda-feira. Segunda-feira. Eu venho no domingo. Ah, vem domingo. Vem domingo. Geralmente, eu venho no domingo à noite. Para segunda-feira, já está... No batente. Aqui já trabalhando. Aí, o senhor fica aqui tratando dos problemas do seu... da sua gente, lá da região, toda segunda, terça, quarta, até quinta, deputado. Até quinta. Aí, a gente volta quinta-noite ou sexta pela manhã. Aí, sexta-feira, quando a gente imagina que o senhor vai ficar em casa, naquela rede, naquele clima ameno de Conceição do Coité, aí o que o senhor faz, deputado? Aí, tem que ir visitar as bases, tem que ir conversar com os prefeitos, conversar com os vereadores, visitar a sociedade civil organizada, tem que conversar com as pessoas, até mesmo porque nós só temos como fazer bem esse trabalho aqui de segunda, quinta, se a gente trouxer a sensibilidade, se a gente estiver sensível aos trabalhos, sensível aos problemas do nosso povo. E sensibilidade, Humberto, a gente só adquire sentindo na pele. Então, tem que ir para lá e aí, sexta, sábado e domingo, a gente tenta aí arrumar um pouquinho de espaço para a família e a grande maioria do tempo se dedicando ao povo, visitando as bases, conversando com as pessoas. Aí, já deu domingo. Aí, já deu domingo e está na hora de voltar. Aí, está voltando para cá de noite. E aí, a mulher, a esposa reclama, os filhos também. Me ligou há pouco, quando eu vinha para cá, de uma audiência, já ligou. Pô, você me liga, só me liga tarde, onze horas da noite. Me ligou ontem, já era onze e meia, eu estava dormindo. Mas é porque, infelizmente, o dia a dia é muito corrido e a gente precisa estar pronto ali para responder de imediato em cada problema. Fruto desse trabalho todo e dessa preocupação, deputado, o senhor arriou as malas aqui e já chegou com o projeto. Por exemplo, esse Fila Zero, o que é isso, deputado? O que você está querendo com Fila Zero? Olha, veja só, Humberto, é uma grande oportunidade para a gente falar desse projeto de lei Fila Zero. Por que eu denominei Fila Zero? E aí eu vou te falar toda a justificativa em cima do projeto. Eu fui secretário de saúde do município de Conceição do Coité durante um ano e quatro meses e senti na pele alguns problemas. Dentre eles, a questão dos doentes oncológicos, dos pacientes oncológicos. que muitas das vezes demoram muito na fila até ter o seu atendimento, até iniciar, até para a sua cirurgia ou iniciar o seu tratamento. Então, nós colocamos três procedimentos. Ressonância magnética, o exame de ressonância magnética, que é o exame hoje mais utilizado para se diagnosticar o câncer. E os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Então, assim, apesar de, durante o governo Lula e Dilma, ter avançado muito no que diz respeito ao atendimento desses pacientes, porque em 1999 a fila era muito maior e os investimentos giravam em torno de meio milhão de reais, de meio bilhão de reais por ano, investimento de pacientes oncológicos, hoje já está a quase dois bilhões. 500 milhões naquela época. 500 milhões. Hoje já está a quase dois bilhões os investimentos. Então, quase que, mais do que triplicaram. Então, avançou muito, avançou muito nesse sentido. Muitos hospitais passaram, foram equipados, mas ainda fica muito aquém. Em uma auditoria do Tribunal de Contas da União, de 1911, mostrou que a fila de espera para quimioterapia é, em média, 76 dias. E radioterapia chega até 113 dias. Ou seja, demora muito grande para o paciente que está com câncer. Agilizado. E aí se prolifera. E aí o resultado, Humberto. Eu vou te dar o resultado. Em países que isso já se avançou e que se já se resolve menos tempo, até conseguindo a cura de imediato com a cirurgia ou com o tratamento, mas no mínimo está dando uma sobrevida maior, que em outros países chega a 16 anos de sobrevida. No Brasil, essa média está em torno de dois a quatro anos. Ou seja, a diferença é muito grande. Perfeito. Então, a nossa proposta é que o Estado possa, e isso já é lei em Alagoas, já está sendo discutido no Rio de Janeiro, em São Paulo, e nós não podemos deixar de discutir aqui na Bahia, para que o Estado possa priorizar dentre os seus investimentos para poder ampliar o atendimento de pacientes oncológicos e possa ter a ressonância, o exame de ressonância magnética e os procedimentos de quimioterapia e radioterapia atendidos no máximo em 72 horas. Perfeito. Mas não ficou só no fila zero. Chegou aqui com apetite. Não é? Qual foi o outro passo, deputado, do ponto de vista de proposição? Nós apresentamos um outro projeto de lei, que é o passe livre para ambulâncias. Ah, esse é... Como é que funciona? De uma oportunidade. Vamos para o varejo dele. É. Como é que funciona ele? Hoje, é lei nacional, lei federal, de que os carros oficiais não pagam pedágio. Sim. Mas ficam na fila. E aí, uma ambulância que está num momento de emergência, que está ali tentando salvar vidas e correndo contra o tempo, não é justo que fique num pedágio pegando fila. Ou seja, essas ambulâncias, a nossa proposta é que eles passem a ter o passe livre, que é aquele passe livre que a gente passa nas laterais dos pedágios. Inclusive, depois da nossa proposição do nosso projeto de lei aqui, eu quero até de público aqui, parabenizar e agradecer ao pessoal da Via Bahia, se eu não me engano, aqui na BR-384, que já colocaram placas lá, dando... não sei se o passe livre, mas pelo menos indicando para que as ambulâncias peguem à direita. Não sei se... eu acho que já foi reflexo do nosso projeto de lei. Podia pedir a sua assessoria, ou o senhor próprio, para pedir a Via Bahia para colocar uma placa com a cruz vermelha e dizer assim, pedágio zero. Pronto, porque aí resolve ir até pegando o gancho aqui da fila zero, pedágio zero. Mas aí você quebra a concessionária. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um projeto importante. Não tenho dúvida. Muito importante. Ambulâncias estão ali. Importante e oportuno. Oportuno. Claro. E eu acho que não custa, se já não paga, se já não paga, que é um carro oficial, um carro do governo, então que tenha o passe livre. Perfeito. Para todas as ambulâncias, da iniciativa privada também, que tenha o passe livre, não precisando pegar fila e tendo aquele aparelhozinho que botam aí nos carros privados para que possam passar sem precisar reduzir. Então, fila zero, eu estava querendo que fosse pedágio zero, mas eu não sei se você não fala, não, porque a gente não quebra as concessionárias. E qual foi o próximo passo? Qual foi o outro passo que o senhor deu? Nós tivemos um outro projeto de lei aqui referente aos animais na pista. Os animais que ficam na pista, inclusive eu já fui vítima de um acidente que à noite sai um cavalo e de repente a gente pegou e por pouco não podia acontecer uma fatalidade. Estava eu, minha esposa e meu irmão. Então, o número de acidentes fatais é muito grande. Sim. E não só fatais, mas o número de acidentes em geral por animais na pista. Sim. E, infelizmente, as consequências são muito poucas. Então, o nosso projeto é fazer com que, que infelizmente, Humberto, isso aí é nosso, é nós humanos, só dói quando dói no bolso. Claro. Quando dói no bolso, você já pediu o passe zero para a propriedade. Tem um filófice que diz que o ponto mais sensível do corpo humano é o bolso. É verdade. Então, a gente, no projeto de lei, a gente propõe que esses animais sejam recolhidos pelo Estado, nas beias aí, e que eles possam ficar durante cinco dias úteis, cinco dias úteis à disposição para que os seus donos vá retirar, mas aí com o pagamento de uma multa no valor de 500 reais por cabeça, e não chegando em cinco dias úteis, que eles possam ser leiloados ou doados para entidades carentes. Vai ficar os animais todos lá, porque ninguém vai pagar 500 reais. Eu não tenho a dúvida disso. Se não vai pagar, não deixa solto, né? Claro, mas aí é bom porque você destina para associações, para entidades as mais variadas possíveis, esses animais, para prestar serviço de forma disciplinada e não vir para a pista. Mas muito feliz, muito oportuno. Agora, sabe que vai ter uma dificuldade enorme de tramitação nas comissões, né? É, eu já percebi aqui, não é só aqui na Casa, não é só aqui na Bahia, em todo o Parlamento. Tem essas dificuldades do projeto do Legislativo, do parlamentar em tramitar e ser aprovado, mas nós temos aí agora de início, o presidente Marcelo Nilo tem assumido o compromisso conosco de que vai tentar acelerar e fazer com que esses projetos propostos pelos parlamentares possam passar o mais rápido possível pelas comissões e ir ao plenário. Perfeito. Deputado, e depois aqui a Casa da Negociação, não é? Verdade. Deputado, o seu colega vota no seu projeto e o seu encontro a partir do seu voto no dele, é evidente que se for um projeto que atende as expectativas da maioria da população. Mas, deputado, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor é um parlamentar de primeiro mandato, mas é um político com a caminhada longa aí nessa estrada. Como é que o senhor está vendo o Lava Jato, deputado? Olha, Humberto, a gente lamenta muito. A gente lamenta muito, mas eu tenho certeza que a justiça vai ser correta e vai apurar os fatos. Nós estamos aí na expectativa daqui até sexta-feira de conhecer a lista, a famosa lista aí do procurador Janotti com os políticos que estão supostamente envolvidos ou que foram citados. Que foram citados. É claro que a gente aqui não confirma que esses políticos tenham envolvimento. Lógico. Se foram citados, nós temos que levar em consideração também que foi numa delação premiada. Então, isso tem que ser levado em consideração. E o direito de defesa, que é sagrado, está aberto o prazo para que as pessoas se defendam. Eu tenho uma visão, Humberto, muito clara, de que tudo isso não é novo. Não é novo. Não sei aqui afirmar e não gosto nunca de afirmar aquilo que eu não tenho absoluta certeza. Das dimensões. Neste ou em qualquer outro momento. Perfeito. Mas eu tenho certeza que tudo isso não é novo. Mas o que me deixa feliz, o que me deixa feliz, é que nos últimos anos, principalmente nos últimos dez anos, tem se punido. Tem se buscado investigar e tem se punido. Só citando aqui, eu me considero ainda jovem, mas lembro que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, dificilmente um prefeito era caçado, um governador era caçado ou era punido, um político com mandato. E hoje passou a ser comum. Passou a ser comum isso. Então, eu acho, como eu disse no início, é um avanço. É um avanço importante. E o que a gente espera é que não hajam julgamentos apenas políticos, julgamentos de mídia, mas que haja realmente investigação e julgamento de fato, para que aqueles que realmente forem apurados e constatado dolo à sociedade, ao horário público, possam ser realmente punidos. Como é que está a educação lá em Conceição do Coité? Olha, Humberto, muito bem. Muito bem dentro desses primeiros anos. Eu te digo que assim, Conceição do Coité, nesses dois últimos anos, sobre a gestão do prefeito Assis, nosso companheiro lá, a qual eu estive presente com ele, ainda estou presente, não mais no mandato, mas como parceiro aqui no Estado, como deputado. E como deputado, claro. Como deputado. Avançou-se muito na educação. Eu vou te dar somente alguns pontos. Tinha, sem Conceição do Coité, uma cultura muito forte de se abrir escolas em todas as localidades. É aquele ganho político. Chega numa localidade de um pequeno povoado, numa fazenda, aluga a casa de alguém, e aí, geralmente de um cabo eleitoral, que já segura ali, anuncia e faz um marketing de que abriu a escola. Mas ali, como era que funcionava, Humberto? Multisseriados. Dentro de uma mesma sala, séries diferentes. Um crime, né? Um crime. Um crime para a qualidade de educação. Crianças com três anos, com quatro anos, com crianças com oito, com dez, dentro da mesma sala. Na minha opinião, impossível de conseguir qualquer qualidade de ensino. Totalmente impossível. O prefeito Assis, junto com uma secretária de educação, teve a coragem de ir lá, acabar com o multisseriado, mesmo tendo que fechar algumas escolas, mas chamando a comunidade e dizendo, vocês, os pais, querem que o filho de vocês atravessem a rua e estudem aqui do lado e não aprendam nada, estando numa sala de multisseriado, ou vocês querem um transporte digno para ir para uma escola digna, com boa estrutura, porque a grande maioria das escolas estão sendo reformadas, ampliadas. Fui agora numa escola lá na zona rural, numa inauguração, todas com ar-condicionado, com banheiro com mármore. É uma coisa fantástica, o dinheiro muito bem utilizado. E a população tem entendido, os pais têm entendido, porque querem um futuro muito melhor, sabem que a educação é uma saída. E eu quero aqui, inclusive, aproveitar essa oportunidade e parabenizar, parabenizar o governador Rui Costa pelo pacto, o pacto da educação. Ele tem assumido aí, tem em todas as suas visitas, tem ido lá e tem visitado escolas, e eu acho que a saída do nosso país, a saída do nosso estado, a saída do nosso povo está na educação. A educação é tudo. E eu quero aqui, inclusive, testemunhar um grande exemplo da educação em Coité, Humberto, é que o prefeito tem os seus filhos estudando numa escola municipal. É um belo exemplo. Estudando numa escola municipal. Então, é um belo exemplo e tem seguido, durante os dois últimos anos, um ganho em termos de ganhos para o servidor do município, quando tiveram em 2012, o mês de dezembro, 40% sem receber, estão recebendo perfeitamente em dias, sendo cumprido a lei do piso nacional, tiveram agora uma redução, cumprindo a redução de um terço da carga horária. Então, eu tenho certeza que a educação em concessão do Coité está avançando. Inclusive, os números mostram isso. Os últimos números do IDERB mostraram um avanço em 80%, 90% das escolas do município. Deputado Alex, não tem como a gente falar de educação e não falar de saúde, ainda que esse tema não seja muito afeto ao município do ponto de vista de obrigatoriedade. Mas é ele, na verdade, o poder que convive com as dificuldades naturais desse binômio, da execução desse binômio educação-saúde, mas a propósito, e a saúde? É, olha, a saúde tem muitas dificuldades ainda. Eu diria que não é fácil, eu tenho dito sempre que não é fácil termos um sistema universal de saúde como nós temos no Brasil, que é um sistema fantástico, sendo bancado 100% pela iniciativa pública. Não é fácil e a saúde ainda precisa avançar muito, precisa melhorar muito. Eu tive uma experiência como secretário de saúde em concessão do Coité. E lá nós conseguimos um hospital fechado. Quando assumimos, tinha um hospital do município fechado. E nós, primeiro ele estava doado a uma entidade filantrópica. Nós conseguimos, por via judicial, trazer de volta para o município. E cumprimos com uma promessa que nós tínhamos lá, de que os nossos filhos coitenses nasceriam em Conceição do Coité. E aí nós transformamos aquele hospital em maternidade. E hoje, lá, atende, é um hospital que atende exclusivamente materno-infantil. E atende muito bem. Perfeito. Um outro hospital que era filantrópico lá, nós conseguimos que o Hospital Português da Bahia, que o senhor sabe, é uma referência para a Bahia e para o Brasil, assumissem. E hoje nós temos o Hospital Português. Mas, eu discursei muito e defendo ainda hoje de que nós precisamos, e é isso que eu vou defender na Comissão de Desenvolvimento Regional e também na Comissão de Saúde, de que nós precisamos regionalizar a nossa saúde. Não podemos continuar migrando os nossos pacientes de todas as regiões, região Nordeste, todas as mesorregiões, para aqui, para Salvador, para a Feira de Santana, para os grandes... É um sofrimento muito grande. E eu acho que os investimentos, por parte do Estado agora, na questão hospitalar, precisa ser descentralizado. Nós precisamos regionalizar a saúde. Defendi muito forte isso. Nós temos que ter um hospital de grande porte lá em cada região dessa. Não importa qual município, porque começa aquela brigazinha política, e traga para o meu município, traga para aquele... Eu tenho dito que isso não importa. Eu acho que essa tem que ser uma decisão técnica, de qual município possa melhor atender. O importante é que leve para a região e que nós tenhamos um atendimento na média e alta complexidade, o atendimento dos exames mais complexos e atendimento hospitalar, inclusive com leitos de UTI e tudo, nas regiões. Perfeito. Deputado, o nosso Júdson e o nosso Mustafa Tambuque, esse esforço natural das pessoas de saírem do lugar comum, saírem do adonimato, todo mundo busca botar a cara na tela, como se diz vulgarmente, e mostrar o seu talento. São talentosos profissionais da área de comunicação, ainda que por trás das câmeras, mas são... Eles formaram uma dupla sertaneja, Júdson e Mustafa, e estão aí com CD. Dá para a gente fazer um jabá lá na Piatã? Dá para fazer, deputado? Eu sei que o senhor recebe esse pedido, muitos pedidos, então eu vou entrar na fila. Esse é mais um desse pedido, mas só que nosso amigo Mustafa e... Vão ficar frustrados... Mustafa e Júdson. E Júdson, Júdson e Mustafa, vocês vão ficar frustrados, porque esse Piatã não tem nada a ver com o Piatã FM. Nada a ver com o Piatã FM. Afinal de contas, por que o senhor carrega esse nome Piatã, deputado? Eu era camelô. Eu era camelô, trabalhava na Feira Livre, ajudando meu pai a vender sandália. E um dia nós tivemos a ideia de produzir aquilo que nós vendíamos na Feira Livre. E foi aí que eu e meu irmão começamos a fabricar sandália manualmente. A gente fabricava, a gente mesmo fabricando ali com pouquíssimos funcionários, de segunda a sexta, e no sábado e no domingo eu ia para a Feira Livre vender e colocamos o nome da marca da sandália Piatã. Então ficou o apelido aí Alex da Piatã. O Júdson ficou triste ali com o Muita. Pois é, perdeu a oportunidade. A cara que ia para a Fiatã FM. Claro, ia ocupar a programação o dia inteiro. Agora, deputado, mas a Piatã está aberta ainda, Fábrica. Está. Evidente que não é o senhor que está à frente, mas é o seu irmão. É, meu irmão. Cresceu, deputado, a Fábrica. Cresceu. Hoje, graças a Deus, temos mais de quase que em torno de 300 empregos diretos. Ah, mas que maravilha. Diretos e mais de 500 empregos indiretos. E com toda essa dificuldade, tem tentado sobreviver lá. A sede da empresa é lá em Conceição do Coité mesmo. O senhor não abriu mão, ficou lá em Coité mesmo. Ficou, ficou. Começou aqui, vamos tocar o bonde por aqui. É, é isso mesmo. E, evidentemente, um instrumento importante do ponto de vista eleitoral. Não tem 350. Não, a gente separa. Se o senhor multiplicar por 5, 3,5, 15, 1.500, já na urna. Mas, de repente, não é por aí. Não é, deputado? Porque tem muita gente também que, pese trabalhar lá, não votou no senhor e esse é o belo exercício do mundo democrático. É natural. Não é verdade? É normal. Ali naquela Câmara ali, deputado, manda um recado para Coité e Ampassan para o resto da Bahia. O que a Bahia e Coité podem esperar de Alex da Piatã? Olha, Humberto e todos os telespectadores da TV Assembleia, eu primeiro quero agradecer a cada um de vocês, agradecer aí a Joutos, Mustafá, todos da equipe, todos vocês que fazem aqui a TV Assembleia. Quero agradecer a todos os baianos, aproveitar aqui a oportunidade, a todos os 45.519 que nos deram o voto de confiança, em especial na nossa região Nordeste, onde eu tive cerca de 70% a 80% dos votos. Na minha terra natal também, Concessão do Coité, onde eu tive 15.583 votos. Mas, depois que a gente assume o mandato, a gente aí passa a ser, passa a ter um mandato para todos os baianos. E o que eu assumo aqui de público é o compromisso de honrar cada voto e honrar o mandato que eu tenho aqui junto com os baianos, de representar bem os baianos, de poder aqui fazer com que esse salário e essa estrutura que é o consumidor, é o baiano, é o eleitor baiano que nos paga, possa aqui ter uma pessoa trabalhando. Nós já apresentamos quatro projetos, uma moção, estamos trabalhando dia e noite, estamos na presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional. Aquilo que eu defendi, que nós precisamos desenvolver as regiões no interior, para poder ajudar, inclusive, a população do grande centro, a solução para o grande centro, é que as migrações não venham para aqui, não superlotem esse grande centro, que nós possamos desenvolver as regiões. em todos os sentidos, na indústria, na saúde, na educação, e também dar a minha contribuição com a experiência e o know-how que eu tive como secretário de saúde na Comissão de Saúde, e já estou dando. E fico aqui grato a todos vocês, e assumindo aí o compromisso, aqueles que quiserem e puderem acompanhar o nosso mandato, nós temos aí, fazer a nossa propaganda aqui, no Facebook, acompanhe Alex da Piatã no Facebook, e ali vocês vão ver o nosso trabalho no dia a dia. Muito obrigado, Deus abençoe todos os baianos. E vá para o Instagram também. É Instagram, é verdade. É outra ferramenta, viu? É verdade. Mas, deputado, olha, deixa eu falar aqui para o senhor. Eu fiquei satisfeitíssimo com a sua performance. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Gente, frustração e razão do jabá ali, que não deu certo. Mas, fiquei satisfeito. Muito obrigado. Acho que o senhor tem um compromisso redobrado com a população da Bahia, dada a sua desenvoltura, a sua capacidade, a sua cultura horizontal, o seu conhecimento, e, sobretudo, uma coisa que eu pude ler na sua face, o seu comprometimento, o que é mais importante. É assim, na verdade, que a gente vai construindo o parlamento e, para pegar um gancho daquilo que o senhor falou, de repente, aí na entrevista. A gente está progredindo, a gente está avançando, apesar de todas as dificuldades. Estamos sobretudo, tenho certeza disso. Sobretudo, porque a dificuldade e o sofrimento são ferramentas de aprimoramento da natureza humana. Um abraço para o senhor. Foi um prazer dividir essa bancada com o senhor. Muito obrigado, Humberto. Eu te agradeço de coração. E eu quero, assim, ter a certeza, que todos os baianos tenham a certeza de que tem aqui um parlamentar comprometido e que vai honrar cada voto de confiança que nós tivemos pela Bahia Fora. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Canal Assembleia e a TV da Casa do Povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí